Vamos falar de educação aqui no BG, né? A implantação de cursos técnicos dentro do ensino médio em tempo integral nas escolas estaduais mineiras tem sido um avanço no aprendizado dos estudantes. Nossa equipe foi até uma escola aqui de Governador Valadares. Para saber um pouco mais sobre esse assunto aqui, a reportagem está aqui, pode balançar. 80 alunos do ensino médio que estudam em tempo integral na escola estadual Labor Club no bairro Granduquesa, em Valadares, fazem as aulas práticas de informática. Para alguns, o curso é uma oportunidade que deve ser abraçada e também uma forma de se prepararem para o mercado de trabalho. Eu acho importante esse curso porque também pode ingressar no nosso mercado de trabalho, porque isso pode ajudar muito no nosso currículo, porque com um curso desse já pode ser muito mais fácil entrar em uma empresa, fazer outras coisas e até ajudar muita gente. É uma área que eu sempre gostei, sempre tive vontade de fazer esse curso. Aí agora com a escola possibilitando para a gente, é muito melhor. É bom para a gente ir acompanhando, porque vai atualizando, a gente tem que atualizar junto. E é importante não para essa escola, mas sim para todas, para nos preparar, para a gente saber mexer também. Tem que ser aproveitado, porque é gratuitamente, né? A gente tem que ser grátis, a pessoa só está vindo para estudar e está tendo uma aula a mais para aprender um pouco mais sobre o que se fala hoje. É muito bom no mercado de trabalho em si. Isso ajuda tanto na minha vida como dos professores também que estão me ajudando aqui, entendeu? A formação é ministrada por este professor, licenciado em informática. Na verdade, o curso de informática que a gente plantou no estadual é diferente dos que são vistos no mercado. O nosso curso é totalmente prático. Os alunos vão ver desde a parte de análise de sistemas até a criação de aplicativos e sites no final. É uma área que cresce muito todos os dias, então eles sabem que eles precisam aprender para se projetar no mercado. O curso tem duração de três anos e são custeados pelo governo do estado. A diretora da escola garante que isso significa um avanço na educação. O curso técnico, profissionalizante de informática, tem sido um grande avanço dessa conquista na escola e para a comunidade. Ele proporciona aos alunos maiores conhecimentos e habilidades específicas para uma maior empregabilidade no mercado de trabalho. A diretora pedagógica da SRE, Superintendência Regional de Ensino, explica que alguns cursos técnicos também foram implantados nas demais escolas da jurisdição. São 40 municípios que fazem parte da Superintendência Regional de Ensino e outras escolas também que têm o MTI oferecem o curso técnico. As áreas são enfermagem, informática, logística. Estela ainda sintetiza que após a conclusão dos cursos, os alunos vão receber certificados reconhecidos pelo governo federal. Os certificados são emitidos pelo MEC, todas as escolas que têm o MTI profissionalizante são credenciadas, cadastradas no MEC e ao final do curso os certificados são emitidos pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então não é a escola que emite certificado, porque fica essa dúvida, na escola, o certificado é válido ou não? Não, é pelo SISTEC, através do MEC, que emite os certificados. Aí sim eu aplaudo a iniciativa, porque eu tenho a formação de segundo grau com habilitação de técnico em contabilidade, na época que é o Antônio Vilela, né? Hoje é a escola municipal Padre Eulário Lafuente LOS. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá.